Olha aí pessoal, nós estamos aqui no estádio Augusto Bescher em Roncador, hoje é quinta-feira, dia 4 de agosto de 2022. É nesse momento que tem um helicóptero ali, no centro do campo, e uma ambulância. Aconteceu que houve um desentendimento em um bar ali no Jardim Chineta, na rua Piratininga, onde uma pessoa foi ferida a golpes de faca, 4 facadas, e se encontra em estado um tanto quanto grave. Esse helicóptero, a gente tem que explicar que veio para buscar uma pessoa que havia sofrido um AVC, porém, a pessoa não resistiu e entrou em óbito. Então agora, essa pessoa que foi esfaqueada, vai seguir, o Hospital Municipal de Roncador conseguiu vaga em Campo Mourão, vai seguir para tentar salvar a vida dessa pessoa, que está esfaqueada ali, nessa ambulância que vocês estão vendo, e deve seguir de helicóptero a Campo Mourão, tá certo? A movimentação aqui da PM, que esteve no local, da agressão lá por faca, ambulância, do município, enfim. Todo atendimento para que o melhor aconteça para a vítima do esfaqueamento. A gente está aqui na frente do Hospital Municipal de Roncador, onde a vítima obteve os primeiros socorros, e, se Deus quiser, vai ser atendida em Campo Mourão, em breve, tendo sorte, porque o helicóptero veio para buscar uma pessoa, mas, infelizmente, a pessoa entrou em óbito. Agora, se encontra aqui, a pessoa esfaqueada ali no helicóptero, tá entendendo? Neste momento, o helicóptero já começa a funcionar, né, para levar a vítima, tá certo? A polícia, que atendeu aos primeiros momentos da agressão por faca, ali no jardim, esteve no hospital aqui também, né? E agora vai ser transportado o rapaz, o senhor. O segundo que eu fiquei sabendo é quarenta e poucos anos de idade. É lamentável isso, né? É lamentável isso, né? É lamentável isso, né? É lamentável isso, né? É lamentável o acontecimento. Lembrando que o helicóptero veio para buscar uma pessoa que havia sofrido um AVC e acabou levando a pessoa esfaqueada. A pessoa que havia sofrido um AVC acabou entrando em óbito, tá certo? Era isso, infelizmente, neste dia 4 de agosto de 2022, quinta-feira, aqui em Runcador.